Alma e Luz Pelo Espírito Emmanuel, piscografado por Chico Xavier Leitura 10 O maior mandamento Ama a Deus com toda tua alma, com todo teu coração e com todo teu entendimento Eis o maior mandamento, proclamou o Senhor Entretanto, perguntarás, como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Cala, porém, as tuas indagações e recorda que, se os pais e mães do mundo vibram na experiência dos filhos Se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas Lembra que, se deves esperar por Deus, onde te encontras? Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho Ele é o todo em que nos movemos e existimos Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-ás sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos Necessitado no coração ignorante que te pede um raio de luz Aflito na criancinha sem lar que te estende os braços súplices, rogando abrigo e consolação Ansioso no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece que o acalente para a viagem enorme Inquieto no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes E expectante nas páginas vivas da natureza Aguardando a tua piedade para as árvores despejadas Para as fontes poluídas Para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração E estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres de nossa vida Compreende e auxilia sempre Serve e passa Quem se faz útil auxilia a construção do reino divino na terra E quem realmente ama a Deus Sacrifica-se pelo próximo Fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar Amém 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 Amém.